O Ministério Público pode pedir providências ao Judiciário para proteger direito de menores. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público de Minas Gerais havia pedido à Vara da Infância e da Juventude da Cidade de Patrocínio que fosse feito um estudo social sobre uma menora em suposto estado de risco, pois a mãe estaria sem condições psicológicas de cuidar da menina. O pedido foi negado com a alegação de que o MP tinha condições de realizar o estudo sem a intervenção da Justiça e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, atribuía ao órgão essa obrigação. Mas o Ministério Público afirmou que não teria condições estruturais e que o pedido foi feito visando o interesse da menor. Aqui no STJ, o ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu a imposição do ECA sobre o Ministério Público, mas considerou que as leis não podem ser aplicadas de forma mecânica. Para o relator, ficaram claras a necessidade e a utilidade da medida pretendida. E seguindo esse entendimento, a quarta turma interpretou que a garantia integral e a prioridade dadas as proteções dos direitos dos menores obrigam a atuação do Judiciário.